Vai começar a putaria Primeiro mandamento, pra deixar de ser otário Arruma uma mulher e anda com ela do seu lado Primeiro mandamento, tu presta atenção Não pega mais teu carro, não lota de macho, não Terceiro mandamento, tudo importante E quarto mandamento, o principal Agora todo mundo fazendo corno aí, ó O otário vai virar corno O otário vai virar corno Aquele homem que não sabe tratar de uma mulher direito Merece muita chifre Joga no próximo aí e grita tche Primeiro mandamento, pra deixar de ser otário Arruma uma mulher e anda Segundo mandamento, tu presta atenção E não lota de macho, não Terceiro mandamento, muito importante E quarto mandamento, o principal de todos Todo mundo fazendo corno aí O otário vai virar corno 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 Joga a mão pra cima e grita tche Joga a mão pra cima e grita tche Que suíço é assim, vai Vamos pra cima e grita tche Vai aí pra aquele homem que não sabe cuidar de uma mulher E merece muita chifre